A decisão judicial contra a cobrança da tarifa do boleto bancário no Banco do Brasil é proveniente de denúncias feitas no Ministério Público no Rio Grande do Sul. A prática, considerada abusiva, transfere para o consumidor o encargo que deveria ser suportado pela instituição financeira. A questão discutida em todo o país recebe o apoio dos sindicatos, dos bancários. E nós temos a clareza de que o Código do Consumidor não concorda com essa exploração porque a tarifa bancária deve ser paga por quem está recebendo os recursos para tirar a título de responsabilidade pessoal. Quem está recebendo os recursos é que deve assumir a responsabilidade da tarifa bancária. A ação judicial que proíbe a tarifa do boleto bancário emitido no Banco do Brasil já passou na primeira e segunda instância. No momento, a proibição é apenas para o Banco do Brasil. Mas o sindicato dos bancários acredita que atingir aos bancos privados é apenas uma questão de tempo. O Banco do Brasil sendo punido para ser impedido de fazer cobrança de tarifa sobre boleto bancário, eu imagino que os outros bancos, se tiverem juízo, vão automaticamente se espelhar no resultado dessa ação e trazer para si a responsabilidade de deixar de fazer a cobrança sobre os boletos que eles emitem. Com a decisão da Justiça, além de suspender a cobrança da tarifa de boletos, o banco deverá ressarcir os valores cobrados indevidamente, arcar com as custas das publicações da decisão nos jornais e pagar indenização por dano moral coletivo no valor de 2 milhões. O sindicato dos bancários chama a atenção para o volume de tarifas cobradas aos órgãos públicos, como, por exemplo, ao governo do Estado. Todas as pessoas tomando conhecimento dessa cobrança considerada ilegal para o Banco do Brasil, que deve ser extensiva aos demais bancos, é possível que todos os segmentos se interessem em encontrar uma saída para excluir essa cobrança que está sendo feita, já reconhecida, inadequada ou ilegal.